Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativem a notificação e comentem. Olha só, Gabi Martins, que é cotada para a fazenda, 2021, nessa fazenda que todo mundo está aguardando. Bom, ela teve uma cláusula, uma cláusula que ela falou, olha, eu quero participar, contanto que o Gui Napolitano não participe da fazenda também. Olha o seguinte, só que essa semana, devido a rumores de que o Gui Napolitano pudesse até participar da fazenda, ela ficou meio grilada e até ameaçou desistir de participar da fazenda e entrou em contato com a produção da Record, dizendo, vem cá, que negócio é esse? Se o Gui Napolitano participar, eu não vou participar dessa fazenda. Ou seja, ela é comprometida agora com o cantor Thierry, né? E aí ela falou o seguinte, se ele participar, a única coisa que eu digo é o seguinte, eu não participo. E a produção da Record sempre deixou claro que não vaza nome de participante antes de começar o programa. Mas abriu uma exceção para a Gabi Martins, já que na cláusula ela falou que só participava se o Gui não participasse. E aí a Record falou, não, o que estão falando por aí é boatos. Ele não vai participar, o Gui Napolitano não está na fazenda, fiquem tranquilos. É, pois é. E aí a Gabi falou, tudo bem então. Mas ela ameaçou desistir, hein, se o Gui Napolitano participasse. Porque a única cláusula que ela pediu ao assinar um contrato com a Record foi de que o Guilherme Napolitano não estivesse contratado nessa edição da fazenda. Então, já viu, né? Bom, mas a Gabi segue como participante, uma das participantes confirmadas segundo vazou aí, né? Bom, gente, por enquanto é isso. Vocês gostaram? Acharam legal? Acha que deveria participar o Gui Napolitano? Ou então põe o Gui e tira a Gabi? É, vamos ver, né? De qualquer forma é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. E a gente vê no próximo vídeo.